Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, dia 30 de julho e eu vou testar o que, gente? O jejum intermitente. Já comecei ontem, eu achei um vídeo aqui de uma nutricionista que explica super sobre o jejum intermitente. Eu já conversei com várias pessoas, com várias pessoas que fazem o jejum intermitente, mas só quando eles explicavam mais ou menos como funcionava, eu não conseguia entender muito bem. Aí eu achei esse vídeo dessa nutricionista, que eu vou deixar o nome dela aqui, vou deixar o vídeo dela aqui embaixo pra vocês conferirem se vocês tiverem vontade de fazer o jejum intermitente. Vocês já vêm me falando sobre o jejum intermitente nos comentários dos vídeos diários da dieta há muito tempo. Falaram, testa, Rosiane, testa que você vai gostar e que você vai ver os resultados. Comecei ontem à noite, hoje é terça-feira. No caso, o jejum intermitente que eu tô fazendo é os de 16 horas. Eu já comecei ontem 8 horas da noite, que foi o exemplo que ela deu, então vou seguir o exemplo que ela deu, que eu achei mais fácil, né? Então, acho que assim, a maior parte você passa dormindo e eu só vou poder comer, começar a me alimentar a meio-dia. Mas o que eu posso ingerir é café sem açúcar, chá sem açúcar, muita água na janela, que ela falou, na janela fechada, né? Aqui no caso, é no jejum. E depois, meio-dia, eu posso voltar a me alimentar normal, mas me alimentando saudável, né? Na reeducação alimentar, na dieta, bonitinho. Senão não adianta nada. Você faz o jejum intermitente, mas quando abre a janela você come a vida, né? Não pode. Então, a partir de meio-dia, é que eu vou começar a me alimentar. Então, gente, vou testar o jejum intermitente, vamos ver aí os resultados, né? Como que vai ser, né? Tô curiosa. E agora eu vou fazer o quê? Um chazinho de hortelã sem açúcar pra eu me tomar e já vou começar ingerindo bastante água. Muita gente fala que tem muitos resultados, que consegue emagrecer, que os benefícios também são muito bons. E ela falou também que nesse jejum intermitente, no caso, vou fazer hoje e vou fazer amanhã. E depois que você acostuma com o jejum intermitente, duas vezes na semana, você pode fazer o jejum de 24 horas. Depois que você fica aí 24 horas sem comer, mas isso é depois que você acostuma, né? E você só pode fazer duas vezes na semana. Assiste o vídeo, gente, que tá muito completo. Ela explica certinho como que você tem que fazer e os cuidados que você tem que tomar. Que tem que ser bem direitinho, tem que seguir umas regrinhas lá. Então, é isso, gente. Deu oito horas ontem. Só bebi muito líquido. E agora eu vou ficar bebendo líquido e tomando chá até meio dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho. Vá lá na minha página do Facebook, se você não tiver Instagram. Indique esse canal pra sua amiga. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, que eu vou ficar muito feliz. E comenta aqui embaixo se você pratica o jejum intermitente, se você gosta. Então, bora aí pra mais uma semana. Então, gente, olha só. Preparei, foi um chá verde pra mim mesmo. Vou deixar esfriar um pouquinho pra me tomar. Esse aqui. E minha garrafinha de água. É o que eu posso ingerir. Não vou fazer café porque eu não gosto de café sem açúcar. Mas já chá, já acostumei. Então, é isso, gente. Meio dia eu começo mostrando pra vocês a minha alimentação. Até meio dia vai ser só chá, se eu sentir vontade de tomar de novo. E muita água. Gente, vim aqui dar um feedback pra vocês. Eu tô da terceira garrafinha de água. E, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô aqui ajeitando o almoço, né? Vou confessar que a fome já tá batendo. A barriga já tá roncando, querendo já comer alguma coisa, né? Mas eu vou te falar. Até agora tá tudo tranquilo, tirando a fome, né? Porque eu tô acostumada a comer de três em três horas. Então, eu sou desde oito horas à noite de ontem sem comer, né? Então, tô esperando agora dar meio dia pra eu poder almoçar, né? Então, não senti tontura, dor de cabeça, nada. Tá tranquilo, de boas mesmo, bebendo muita água. Tomei só aquele chá. E fora isso, tá dando pra aguentar bem. E a questão de exercício, eu não fiz exercício, nem vou fazer, né? Porque, como eu tô testando ainda, eu não sei como que o meu corpo vai reagir, né? Eu tô com medo de fazer exercício, ficar meia tonta. Ou então, sentir mais fome, ou acontecer alguma coisa. Mas esse teste aí, que eu tô fazendo, eu não vou fazer exercício. Pra ver como que o meu corpo vai lidar com o jejum intermitente, né? Mas até então, tá de boas. Só falar mesmo pra vocês. Daqui a pouco eu venho mostrar meu almoço. Gente, já vai dar o quê? Meio dia. Então, já arrumei meu prato aqui. Faltam apenas cinco minutos pro meio dia. Então, vou começar minha refeição, meio dia, né? E um... Que é um fatozinho que eu tô me sentindo meio estressada, entendeu? Só um pouquinho. Por conta de estar já esse tempo todo sem comer, né? Então, não senti nada disso que eu falei com vocês. De enjoo, tontura, dor de cabeça. Nada, nada, nada. Mas só um pouquinho estressado. Então, vou mostrar meu almoço pra vocês que eu vou almoçar. Já tá quase na hora. Ah, e mais uma coisa, gente. Na hora que você puder... Na hora que a nutricionista fala, né? Que é a janela aberta, né? Você pode se alimentar normal, de três em três horas. Mas não é se alimentar a vida, não, tá? Você tem que comer saudável e bonitinho. E o que temos aqui vai ser, ó... Botei batata doce, ó. Fiz batata doce cozida no vapor. Saladinha de alface. Uma carninha de boi. E uma conchinha de feijão. Esse vai ser meu almoço. Três horas da tarde agora, gente. Vou lanchar. Fiz aqui, ó. Peguei duas bananas. Amassei. Coloquei um pouquinho de aveia. Mel e canela. E vou tomar um cafezinho junto também. Boa noite, gente. Seis horas. Tô ajeitando a minha jantinha agora, né? Então, aqui já tem uma saladinha. Tem couve. E tô cozinhando dois ovinhos pra colocar aqui, né? Então, vou jantar agora pra oito horas. Fazer minha última refeição pra começarmos de novo o jejum, né? Então, tá aqui, ó. Uma couvezinha. Não tá muito bonitinha. Mas é porque eu tava ali na geladeira. Eu falei, tava bom. Falei, vou aproveitar. E saladinha aqui, ó. Com pepino. Alface. Tá vendo? E tomatinho. Vou temperar um pouquinho com sal rosa. E azeite. E vou comer com os dois ovinhos que tá ali quase cozidos. Então, esse vai ser meu jantar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou comer antes das oito, né? Pra gente comer só meio-dia do dia seguinte. Fora o, assim, o pequeno, assim, meio estressado, meio estranho. Hoje pra mim foi tudo bem, tudo tranquilo, né? O primeiro dia tá tudo ok, né? Vamos ver amanhã. Boa noite, gente. Vinte pras oito agora. Vou fazer minha última refeição. Tenho aqui uma xícara de chá de cavalinha. E vou comer aqui, ó. Tenho cinco biscoitinhos de água e sal. Última refeição. Agora é só amanhã, meio-dia. Então, só vou tomar chá sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E muita água até meio-dia do dia seguinte. Bom dia, gente. Bom dia, quarta-feira. Que frio é esse? Segundo dia de junho intermitente. Gente, acabei de pesar. Até não vou falar nada agora, não. Isso, vai ser mesmo só lá pro final, porque hoje é quarta-feira. Mas eu pesei só pra ver se ia ter uma diferença, assim, mais ou menos, de um dia pro outro. Gente, não é que teve? Minha barriga tá? Sinô. Tô aqui, ó. Tomando meu chazinho. Só vou poder voltar a me alimentar a partir do meio-dia. Dormi bem. Tranquilo. Tudo certinho. Vamos ver como é que vou me sair hoje, né? Ontem foi tranquilo. Não tive o que eu falei com vocês. Não senti nada. Só senti um pouco de estresse. Então, mas isso deve ser por conta do tempo sem comer, né? Mas crever que o organismo acostuma, né? Então, tô aqui, ó, no chá e muita água. Ontem eu devo ter tomado mais de quatro litros de água. Então, é isso, gente. Gente, aproveita e vai contando o relato de vocês aqui do jejum intermitente. Como é que foi que eu quero saber, tá bom? E se você faz também. Quanto tempo. E é isso. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Que eu amo gravar aqui pra vocês. Porque a gente conversa muito. Então, gente, são 11h31. Meu almoço já está pronto. Só tô esperando agora dar meio-dia pra eu poder almoçar. E como que eu fiquei essa parte da manhã? Tranquila. Hoje eu fiquei mais calma. Achei que meu cabelo tá assim que tá precisando fazer de novo. A raiz dele tá enorme. Mas voltando ao assunto, fiquei mais calma hoje. A gente sente um pouquinho de fome, sim. Hoje eu fiquei sentindo um pouquinho de fraqueza, né? Porque é por causa da fome, né? Mas vivi muita água. Chá de cavalinha. E agora eu vou esperar dar meio-dia pra almoçar. Eu vou mostrar meu almoço agora pra vocês. E o que eu fiz de almoço hoje? Saladinhas simples de alface com tomate. Bife de peito de frango grelhado. Meia conchinha de feijão. E aqui tem umas duas colheres de inhame. Esse aqui vai ser meu almoço. Três horas da tarde agora. Eu vou chupar uma mexerica pocã, bergamota. Eu não sei como é que vocês chamam aí. Gente, vim aqui dar mais um relato sobre o jejum intermitente pra vocês. Tô aqui, ó. Acho que na quarta garrafinha de água que já acabou. Vou até encher de novo. Depois que eu começo a comer, eu sinto que vai melhorando um pouco de novo essa questão dessa preguiça, essa... Como é que se fala? Essa fraqueza. Que dá um pouco de fraqueza, porque a gente fica um tempinho sem comer. Tirando um pouco da fraqueza que eu tô sentindo hoje, o restante eu não senti nada. Mas depois que eu comecei a me alimentar, eu melhorei. E muito líquido e chá, né? Chá que eu optei por tomar hoje foi a cavalinha que eu tava tomando desde ontem, né? E daqui a pouco eu vou ajeitar a meia jantinha, né? Porque já são quase seis horas. Seis horas agora, gente. Irei jantar. Saladinha de alface com pepino e peito de frango grelhado. Bom, gente. Já vai dar oito horas da noite. Agora vou tomar o meu chazinho. Vou tomar esse chazinho de camomila aqui. e amanhã, a partir do meio-dia, eu volto a me alimentar. Hum! Felicinha. Então, boa noite e até mais. Bom dia, quinta-feira. Quero agradecer primeiro de tudo todas as pessoas que participaram da live. Fique ligadinho que estamos tendo live surpresa sempre aqui nesse canal, né? Agradecer a todo mundo que participou. Vou começar o dia com o quê? Com um chazinho de camomila. Tá aqui, ó. É, terceiro dia de jejum intermitente, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Muita água, muito chá, até meio-dia. Então, bora pra mais um dia. E pra quem gosta, quando eu mostro, olha quem vem lá. O sol! Tá escurinho ainda. Olha, daqui a pouco o sol sobe todinho. Aí fica até aqui, assim. E olha a minha plantinha, como é que está linda. Olha isso, gente. Não sei o nome, gente, mas eu sei que ela fica a coisa mais linda. Tem um coqueiro aqui, ó. Uma outra plantinha aqui, ó. Comigo ninguém pode, eu acho, o nome, né? E olha quem começou a pegar a hortelã, ó. Eu comecei a plantar, como eu mostrei pra vocês, um tempo atrás. Olha como é que está. Tem uns passarinhos voando. Agora sim, gente, ele saiu lá do cantinho, ó. Tá começando a subir. E olha só como é que vai ficando lindo o céu. Tá vendo? Ó, aqui embaixo. Bom, gente, meio-dia. Tô aqui esquentando minha comida pra poder almoçar. E confesso que hoje pra vocês foi esse mesmo pauleira pra poder aguentar da meio-dia. Pra vocês terem ideia, me deu uma fraquezazinha que eu até dormi. Acordei agora pra poder almoçar a 10h pro meio-dia. Tô esquentando aqui a comida. E hoje, o quarto dia, pela manhã, foi punk mesmo, com fraqueza, um pouco de sono, me deu um pouquinho de dor de cabeça. Hoje foi difícil. Então, vou mostrar meu almoço agora pra vocês. Almoçozinho bem simples mesmo. Acho que eu já tô com fome. Dois ovinhos que eu fiz na frigideira antiaderente. E um pouco de... Ai, esqueci o nome disso daqui que eu comprei ontem pra poder fazer. De inhame. Lembrei um pouquinho de inhame. Aí eu não vou botar se fazer salada, essas coisas, porque eu tô doida pra comer, porque eu tô com fome. Bom dia, gente. Bom dia, sexta-feira. São oito e meia da manhã. Acabei de acordar. Tô aqui com essa blusa que tá do outro lado avesso, mas tá bom. Vim falar com vocês aqui sobre o jejum intermitente, né? Que eu falei com vocês que eu ia fazer essa semana. Eu fiz o jejum intermitente até ontem, né? Ao meio-dia, onde eu voltei a me alimentar. Então, foram quatro dias de jejum intermitente. Senti uma diferença enorme do meu corpo, mas ontem eu não aguentei, gente. Eu falei até... Nem sei se eu cheguei a falar cedo com vocês, mas ontem começou me dar muita sonolência. Começou me dar enjúme, começou a dar duas cabeças. Começou me dar uma preguiça, assim, uma preguiça. Tanto que eu dormi pela manhã, coisa que não acontece comigo. Muita fraqueza. Eu já não tava aguentando mais. Doida pra me alimentar. Então, eu vi resultados, sim, no meu corpo, mas nem cheguei a subir na balança. Nem vou subir, porque ontem eu acabei que eu saí. Foi no aniversário, porque eu já não ia fazer o jejum intermitente hoje, porque ontem eu passei muito mal. Não, assim, muito mal de passar mal. Eu passei esse... Tive muito mal estar ontem. Eu quero que vocês comentem aqui se alguém teve esse jejum intermitente, assim, também. Ontem foi no aniversário, eu tomei uma cervejinha, comi um pedacinho de bolo. Não comi nada demais, e depois eu vim pra casa. Mas... Então, eu nem vou pesar por conta disso. Mas, assim, no corpo, o que eu senti nos primeiros dois dias de jejum intermitente, minha barriga, ó... Na mesma hora, umas medidas também, senti o meu corpo mais leve. O que eu vou fazer? Vou continuar com o jejum intermitente, não essa semana mais, mas o que eu vou fazer? Vou começar a colocar, assim, alguns dias da minha semana. Fazer toda semana o jejum intermitente, eu já vi que não é pra mim, porque eu já acostumei a comer de três em três horas. Então, essa semana, eu não consegui fazer atividade pelo jejum intermitente. Graças a Deus que eu não fiz, porque senão eu tinha caído duro desse chão fazendo jejum intermitente, fazendo atividade física. Então, essa é a experiência que eu tive com o jejum intermitente. Acordei agora, oito e meia, vou tomar um cafezinho, vou me alimentar. E é isso, gente. Eu vou ver depois se eu teste o jejum intermitente. Eu me alimentei tudo certinho, direitinho. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, quando vocês estiverem vendo a minha alimentação, o que vocês acharam, tá bom? Então, hoje eu vou filmar ainda pra vocês até mais tarde. E é isso, gente. Eu acho que jejum intermitente não é pra mim. Não é, não é. Eu não consigo ficar muito tempo sem comer. No primeiro dia eu fiquei estressada, no segundo dia eu me dei um pouquinho de dor de cabeça, o terceiro dia já não tava muito bem. Que, no caso, foi terça, quarta e quinta. Foram três dias de jejum intermitente. Não, que... É, foram quatro dias de jejum intermitente. Que, pode contar amanhã também, que eu fiquei até meio-dia sem comer. Então, é isso, gente. Meu relato aí de jejum intermitente é difícil. Parabéns pra quem consegue fazer. Agora eu vou fazer meu café da manhã. Agora sim, gente, eu vou tomar meu café da manhã, bar, lanche, porque já são quase dez horas. Nove horas, né? Quase dez horas. Ficando dois. Então, eu vou tomar um café e duas fatias de pão integral. Pra vocês verem o nível que eu fiquei, assim, de cansaço corporal por conta, assim, de muito tempo sem comer, porque eu já acostumei muitos anos comendo de três em três horas, fazendo reeducação alimentar. eu acordei muito tarde hoje, gente, coisa que eu não faço e muita sonolência. Se alguém teve esses sintomas, me conta aqui. Mas, é, foi o que até a nutricionista que eu falei com vocês, que eu ia deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês conferirem, conferem primeiro antes de vocês fazerem. Esse jejum intermitente vai de pessoa pra pessoa. Cada pessoa se adapta de um jeito. ele, eu vou te falar, ele funciona. Eu senti, sim, que as medidas, o meu corpo diminuiu, meu rosto tá mais fino. Vou colocar ele, assim, uma, duas vezes na semana, porque eu gostei bastante. Mas, assim, isso intercalado. Não todos os dias, porque, pra ver, não dá. Meio dia e meia, gente, hora do almoço, né? Como vocês sabem, eu voltei à minha rotina, né? Normal, de reeducação alimentar. Hoje, eu tô me sentindo bem melhor, graças a Deus. Preparei aqui um mix de chá também pra me tomar, que eu amo. Eu tomo chá direto, como vocês sabem. É, só tomei o café, era nove horas, né? Aí, eu não, não lanchei antes do almoço, porque eu não tava com fome mesmo, já tava quase na hora do almoço. Agora, meio dia e meia, eu vou mostrar aqui pra vocês. E o almoço de hoje, bem simples, saudável, batata doce, asinha de frango, que eu fiz na airfryer, saladinha de alface com tomate e pepino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto